Infelizmente, é com muita tristeza que nesta segunda-feira o Brasil perde este grande nome. Tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. O apresentador Marcos Mion andou falando mais do que devia nas redes sociais e acabou deixando os chefões da TV Globo em alerta. Com isso, o apresentador acabou sendo convocado às pressas para uma reunião na tarde da última sexta-feira, dia 2. De acordo com informações do jornalista Alessandro Lobianco, do A Tarde é Sua, da Rede TV, a situação ficou tensa para o lado de Mion após o apresentador ter usado as redes sociais para culpar o governo brasileiro pela falta de investimentos e incentivo ao esporte. Acontece que a atitude do artista teve uma repercussão negativa e além disso, a afirmação dele acabou sendo classificada pela própria rede social como conteúdo com informação parcialmente falsa, o que fez os chefões da Globo classificar o episódio como algo inadmissível vindo de um contratado da emissora. Além dessa polêmica, também veio à tona a demissão de uma ex-assessora do apresentador, por militar demais. Porém, calma, apesar das polêmicas e da reunião convocada às pressas, a emissora não pretende demitir o artista, nem nada do tipo. Foi apenas para alertá-lo sobre os seus últimos atos, pedindo para que ele pare de se envolver em polêmicas que podem afetar a sua imagem, orientando o apresentador a seguir uma vibe mais leve nas redes sociais, deixando os conteúdos pesados em suas postagens de lado. E aí, galera, o que vocês acham sobre isso? Deixe aqui a opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. Músico da banda Titãs, Branco Melo passou por uma cirurgia depois de receber o diagnóstico de um tumor em estágio inicial nas amígdalas. O cantor se afastou dos compromissos profissionais no final do mês passado, quando descobriu a doença em exames de rotina. Ele já retirou um tumor da língua em 2023 e um da hipofaringe em 2022. No último domingo, dia 4, Ângela Figueiredo, a esposa do vocalista e baixista da banda Titãs, surgiu ao lado do marido e revelou como ele está reagindo ao pós-operatório. Segundo ela, ainda não há previsão de alta médica. Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação. A cirurgia foi um sucesso, comentou Ângela. No dia 23 de julho, a página oficial do Titãs comunicou que Melo precisaria se afastar por motivos de saúde. Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Brito, Tony Biloto, Beto e Mário Fabri seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta, dizia a nota. Então se você está feliz que o Branco Melo está se recuperando, deu tudo certo nesse procedimento, deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. E olha só pessoal, é assustador. Uma conhecida vidente do meio artístico acabou soltando uma grande bomba envolvendo um dos principais nomes da comunicação no Brasil, na atualidade, que é o apresentador Celso Portioli. Segundo ela, o artista deixará o SBT em 2026 na base do choro, chegando a receber apunhaladas nas costas de grandes amigos. Através do feed no Instagram, a sensitiva Bianca Godoy acabou revelando. Celso Portioli, mudanças e novos caminhos profissionais até 2026, estará em outra emissora. Vai ter algumas decepções com pessoas ao redor, vai até chorar com algumas punhaladas. Se cuide na saúde também, ainda aconselhou, avidente em sua previsão. Nos comentários do post, internautas repercutiram o assunto. Vale lembrar que, durante a última semana, o jornalista Vladimir Alves revelou no programa Tarde é Sua, de Sônia Abrão, que Portioli estaria na mira de alguns diretores da Record. Ainda segundo ele, esse interesse não foi amplamente discutido, mas existem indícios de uma futura proposta nos próximos anos. Mesmo diante da assustadora previsão de Bianca, Celso ainda não usou as redes sociais para fazer um pronunciamento oficial sobre o assunto. Vale destacar que a sensitiva já realizou diversas outras previsões para o meio artístico, sendo que algumas ela acertou e outras passou bem longe do que previu. E aí, qual a opinião de vocês a respeito disso? Deixe aqui o comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Infelizmente, o ex-prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, do PT, faleceu hoje, aos 82 anos. A causa da perda não foi confirmada, mas pessoas próximas apontam que o petista estava com problemas em seu sistema respiratório. Mineiro, da cidade de Guarani, chegou em Mauá há seis décadas após breve passagem pelo Rio de Janeiro. Trabalhou na Firestone e na Metalúrgica Limaza. Em 1979, iniciou sua vida sindical ao se filiar ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, inclusive com sua carteira de filiação sendo assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, mais uma grande perda que fica os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Vamos agora à próxima notícia. Patrícia Abravanel, a filha de Silvio Santos, usou as redes sociais no último final de semana para esclarecer o estado de saúde do pai. O dono do SBT foi internado novamente após diagnóstico de H1N1, que ele teve há cerca de 15 dias. Em nota assinada pela assessoria, a filha de Silvio Santos destacou. O SBT informa, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, que o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio segue no hospital apenas para cuidar dos médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. Foi essa nota emitida. Após receber alta médica em 20 de julho, o apresentador de 93 anos foi levado para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Naquele dia, a emissora disse que ele foi encaminhado à unidade para ser submetido a exames, mas que ele estava passando bem. A saúde do apresentador gerou preocupação após o jornal O Globo informar que fontes do hospital disseram que ele estava em estado crítico. O SBT desmentiu a informação. Vale lembrar que após contrair H1N1, Silvio Santos ordenou que o canal divulgue durante a programação frases com alertas para a população procurar o seu médico em casos de sintomas. Desde que parou de ir ao canal, o programa Silvio Santos é comandado por Patrícia Abravanel. Então, se vocês desejam saúde e vida longa a Silvio Santos, deixe o comentário aqui abaixo. Em breve estaremos aqui de volta com novas atualizações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.